Fala pessoal, tudo bom? Pinche aqui. Muita gente comprando o S20 FE, ainda é um ótimo aparelho pelo preço, difícil de ser batido. E eu vejo que a galera se bate na hora de organizar os aplicativos. Em relação à tela inicial, existem duas possibilidades aí no seu aparelho. Pode ser que você deixe sem a gaveta de aplicativos e pode ser que você deixe com a gaveta de aplicativos. Tendo gaveta de aplicativos, é a forma de organizar os ícones tradicional. Eles vão estar aqui bagunçados, o que a Samsung oferece é a organização por ordem alfabética. Para algumas pessoas essa organização já é suficiente e atende, porque aí ela vai passando aqui, procurando pela letra. Eu gosto de ter, na minha visão, todos os aplicativos que eu baixei e que eu uso. Ou não uso. Essa é a parte mais importante. Eu começo a ver que tem alguns aplicativos aqui que eu não uso, que eu estou folheando, e esse aqui eu nunca clico, eu já vou lá e deleto. Não mantenho aplicativos que eu uso raramente ou não uso. Mas e aí, para organizar desse jeito aqui, como é que você faz? Você vai arrastando de um em um aqui. É muito tempo. Eu vou dar duas sugestões aqui, que eu acho que fica bem otimizado. A primeira forma é de acordo com o uso. Você aí sabe quais são os aplicativos que você usa com maior frequência. Então, eu recomendo que você coloque eles nessa ordem. E os que você usa menos, você deixe mais lá para trás. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro de tudo, eu vou criar uma nova página. E aqui, em qualquer aplicativo que aceite, que não tenha uma função como o Telegram, que tem mais funções, fica mais fácil. Se não tiver isso, você vai clicar aqui em selecionar. E aí, o que você vai fazer? Você vai selecionar na ordem que você quer. Então, eu quero primeiro o Telegram, que é o que eu mais uso. Depois, o que eu mais uso é o WhatsApp. Depois, Instagram. Depois dele, eu utilizo muito o YouTube Studio, para ver os comentários de vocês e poder responder. Depois, eu utilizo o Feedly bastante, para poder ver as últimas notícias que me interessam. Vou fazer essa primeira aqui, só para vocês verem. Fez isso, você vai puxar. Você está vendo que ele veio tudo. E aí, você vai soltar em uma tela vazia. Então, vamos criar outra organização aqui. Eu vou criar uma organização por compras. Então, eu vou selecionar Amazon, AliExpress, Shopee, Mercado Livre, ou compras ou pagamento de contas, né? Então, aqui, meu provedor, a vivo. E aí, a gente já puxaria na mesma leva, bancos e seguro. Aí, viria Itaú, que é o que eu uso, Nubank, PicPay, Paypal. Qual é o aplicativo que eu quero, em primeiro lugar? É o Amazon, né? Eu vou jogar aqui, só para vocês verem, ó. Ficou organizado assim. Nossa, mas olha como ficou desorganizado. É só você puxar para cá, ó. Essa página toda aqui, você já bota para ser a sua primeira ou segunda página. No meu caso, eu gosto que seja a segunda. Para quem é idoso, eu também recomendo uma organização por cores. Então, vamos criar outra organização aqui, por cores, vermelho. Selecionar. Para quem é idoso, isso ajuda demais, viu, pessoal? Para achar as coisas, ó. Tuia. Colocaria esse também, colocaria esse e esse. E aí, em qualquer página que você tenha selecionado um, você vai lá e puxa ele, ó. E joga ele aqui. Dessa forma, você consegue deixar aí a sua tela inicial super organizada, sem qualquer problema. Vamos lá, vamos criar uma inteira. E aí, aqui eu vou puxar tudo para uma tela só. O que ele faz, né? Tem ícone de mais aqui, ó. Aí, ele já joga para a próxima página. Então, você pode fazer tudo de uma vez, ó. Beleza? Lembra de, na hora de puxar, puxar aquele que você quer que seja em primeiro, né? Se você puxar esse aqui, ó. Se você arrastar esse aqui, ele que vai ser o primeiro, tá? Vou mostrar aqui, ó. Entendeu? Vou selecionar de novo, para vocês verem. Lembra de fazer isso. O que você... Depois que você tiver selecionado tudo, lembra de, na hora de puxar, puxar o que você quer que seja o primeiro. Depois, ele vai na sequência que você escolheu. Mas, lembra disso. Senão, ele não vai ficar, não, ó. Então, eu vou escolher aqui numa sequência, ó. Esse, 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 esse e esse. Na hora de puxar, puxa o que você quer que seja primeiro, ó. Espero que tenha te ajudado bastante. Se ajudou, deixa o like. Se não é inscrito, chega mais, que você vai gostar do conteúdo que eu sempre trago para ajudar as pessoas. Um abração. Tchau, tchau.